Olá Rockers, tudo certinho com vocês? Hoje estamos aqui para mais um Eu Indico e vim com o livro A Autobiografia de, nada mais nada menos, Rita Lee. São 294 páginas recheadas de histórias que ela foi lembrando assim que ia escrevendo desde a infância até os dias atuais. Muitas das histórias, quando tem algum esquecimento, quando ela deixa passar algum detalhe, vem o Fantasinha Amigo, que na verdade é um, ela o considera um dos maiores fãs, né, Guilherme, e ele faz a observação no trecho, né, do capítulo. Bom, as histórias são loucas, maravilhosas, ela não deixa escapar nada, ela não é aquela pessoa que fez e se arrependeu muito, pelo contrário. Ela, vamos dar um pouquinho de spoiler, ela diz que ela não se arrepende de nada, não faz a Madalena arrependida. Fala sobre os mutantes, o último capítulo tem todas as capas dos discos, com todas as músicas, e entre um capítulo e outro, quando ela grava um LP, ela coloca todas as músicas e vai falando sobre cada uma delas, né, vai dando uma breve observação. O que mais que eu posso dizer? Ela conheceu muita gente interessante, ela fala um pouquinho de cada pessoa que ela, que passou pela vida dela, né, fala, como eu disse, ela não poupa falando sobre as drogas, sobre esses momentos que ela teve muito ruim da vida, mas sempre com, ela escreve com uma leveza e com aquela coisa, fui, foda-se, é a minha vida e estamos por aí. Enfim, é isso. Recomendo essa autobiografia, já está disponível, já está, óbvio, né, em muitas livrarias aqui do Brasil, temos muitas fotos também, ela divulga muita foto legal, vou dar um pouquinho de spoiler para vocês, para quem ainda não conhece, mas é bom ter, né. E é isso, gente, como eu disse no início, tem muita coisa legal, ela teve uma vida muito louca, mas eu vi numa entrevista a seguinte afirmação, a minha vida eu acho muito sem graça, então, muito do que eu falo, às vezes eu exagero, às vezes eu invento para ter um pouquinho de graça, para as pessoas acharem legal. Quando eu escutei isso, eu, sinceramente, e lendo essa autobiografia, confesso que sempre me passa na cabeça, mas será que isso existiu? Será que não está sendo um pouquinho exagerado? Por conta dessa afirmação? Eu não sei, eu não posso falar, porque eu sou fã de Ritinha, mas não sou aquela fanática que segue ela e para saber exatamente, né, o que aconteceu ou não, mas é isso, minha dica é de hoje, eu indico, é Lita Ri, Titia Lita Ri, uma autobiografia, fiquem por aqui, não me percam de vista, porque eu volto com outras notícias, divulgações de eventos, já no site www.rotaunderground.com.br, temos a fanpage também na Rota Underground, curte, eu espero vocês lá e curtem o canal aqui também, que está bem bacana.